Bom dia pessoal, esse é o nosso ticô, nosso ticô, gatinha, galinha, mais gatinha aqui, mamãe, mamãe gatinha né, mais gatinha aqui, agora tem os cachorrinhos lá fora, olha o desespero, olha o desespero, tira o foco, tira o foco, tira o foco, deixa eu comer da você, tá bom filho, você tá muito magra, a ração, você que elas não iam comer, não iam comer, não iam, é menino, você não tem droga, vai devagar que eu estou acostumado com mano, eles estão bem saudáveis, queria ir para estar com a patinha engessada né, gordinho, tem medo, é o medo, é o medo, Tá com medo meu filho, você tá com medo? Tenho medo Chegamos aqui na entrada para comprar o ticket de Kawasan Falls, aí você tem que ir com o guia também, para pagar o guia, para poder entrar, antes não precisava do guia, agora sim. Aí, pagamos o nosso guia aqui, 200 pesos, mas é para o grupo né, a gente está em 4, então, só que mais na frente tem a entradinha também, então pagamos 200 pesos pelo guia, agora chegando ali vai ter a entrada, vai ter que pagar mais uma entrada ali, eu acho que é mais 75 pesos para quem é gringo e 55 pesos para quem é local. Olha só, esse rio aqui de mais transparente. Tem uns locais ali ó, lavando roupa, eles lavam a roupa no rio. É muito lindo esse rio cara. Vamos seguindo galera, mostrando tudo para vocês. Bastante gente ó, o pessoal está usando máscara, por enquanto né, quando chegar ali na cachoeira não tem como né. Aqui é a entrada pessoal ó, olha o preço ali ó, Foreign Guia 75, Local Guia 55, Crianças 40. E aqui é diferente do Canyon Neary né, aqui você tem o Canyon Neary também. Só que você começa lá em cima, lá no... não é aqui que você entra. Essa caminhada aqui, até chegar a Kawasan, é muito bonita cara. Olha só, é muito bonita mesmo. As criancinhas ali ó, nadando. Da hora em. Olha só, é muito bonita. Alô! Crianças felizes. Piscininha aqui ó, maravilha. Olha ali galera, Kawasan. Estamos chegando. Momento tão esperado. É da outra vez que a gente veio aqui né, com o Canyon Neary. Eles não deixaram a gente ficar muito tempo ali na água, ali na área da cachoeira. Porque era proibido, mas aí como a gente conhecia o guia, aí o guia falou para os caras, ah deixa eles dar uma entradinha aqui, porque eles já estão há tanto tempo esperando para ir na cachoeira e tal. Aí eles deixaram a gente entrar, mas foi por um momento muito curto, só ali na beiradinha sabe. Então agora a gente vai ter a oportunidade de ficar, de curtir mesmo sabe. Que maravilha! Olha isso! Meu Deus! Que coisa linda cara! Que coisa linda cara! Que coisa linda mãe! Que coisa linda mãe! Muito bonito esse cara. Quando a gente veio Deixaram a gente só ficar aqui Na beiradinha Agora a gente vai poder finalmente Nos aproximar da cachoeira Aí você vai segurando aquelas cordinhas ali Porque a correnteza é forte E depois a gente vai Subir E tem uns outros níveis de cachoeira Muito lindo também Subindo galera Vamos para o terceiro nível Onde tem o escorregadorzinho Assim, natural Olha essa aranha aqui Meu Deus São muitas quedas de água galera É muito lindo E aí estamos cansados Aqui tem uma outra cachoeira lindíssima Lindíssima mesmo Olha ali ó Já dá pra ver né Olha que maravilha Aqui é muito bom porque Porque há muitas tabas e as pessoas... Mas antes, você sabe, havia um restaurante. Mas está fechado agora? Sim, o governo tem um restaurante. Porque não há lugar para as pessoas que estão indo aqui. Eles podem colocar a mesa, mas... Eles podem trazer suas coisas? Eles podem trazer a comida. Ali era o grande salto das pessoas sozinhas. Infelizmente, está fechado. É uma queda muito alta, cara. Está fechado, não pode não. Não sei porque, vou perguntar ali para o rapaz. O rapaz disse para a gente que pode pular sim. Mas ele falou que é só para quem faz o canyoneering, né? Mas ele falou assim, ah, se vocês quiserem eu posso conversar ali. E eles deixam, provavelmente podem deixar pular. Pontezinha de bambu. Antes não tinha essa pontezinha. Continuamos a caminhada. Polar. Vegetação. Verdinha. E chove muito aqui, né? Bem húmido. Não sei se é. É, eles fizeram a represa para a eletricidade. para gerar eletricidade para as pessoas aqui da região olha que legal muito massa hoje está muito limpo da outra vez que a gente veio estava tudo sujo aqui, agora está cristalino muito bonito vai uma foto para o Instagram aqui olha a coloração disso aqui é muito azul está até doendo o meu olho aqui meu Deus isso aqui é lindo demais galera nossa se vocês virem para o sudeste asiático não percam esse lugar vem para as filipinas aqui é mais divertido olha a cordinha ali tem um escorregador ali é muito legal é muito legal cara ali ó que demais vamos entrar já já na água olha hoje está bem mais cristalino do que da outra vez já está gravando é Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.